Exatamente. A caneta na mão é um ótimo cabo eleitoral, né? Sem dúvida nenhuma. O presidente tem índices muito baixos, mas ele tem uma condição de recuperação por ter a máquina na mão. E o Centrão tem um duplo interesse, o interesse imediato de trazer as verbas para as suas bases e acompanhar o presidente, não até o definitivo enterro, mas de sair na última hora. Mas, eventualmente, também há um interesse de ir com ele até a eleição, porque isso pode aumentar a bancada do PP, o que significa mais recursos do fundo partidário. Então, o que nós temos é um Centrão clássico buscando se apropriar de um presidente fraco e extrair o máximo de benefício para a sua base.